Meu amigo Cacho Bardini, boa tarde, boa tarde, estamos aqui no belo jardim, projeto ainda maravilhoso aqui em cima do prédio da galeria do Roto, não é isso? É isso, me conta um pouquinho como é que é a história, como é que você chegou aqui e os projetos que você faz? Na verdade eu vim pra cá porque o acervo do Adonirã Barbosa veio pra cá, de acordo com o Tauninho Síndico, Adonirã foi o primeiro punk do Brasil porque ele falava no meio de massa que era rádio, a língua que se falava na periferia, ele foi o primeiro a fazer isso quando não existia TV e por isso quando a gente tava fazendo longa e a filha do Adonirã mandou pra gente o acervo, não tinha onde guardar e a galeria do Roto se ofereceu a guardar aqui em cima, o acervo veio pra cá, tá aqui até hoje e aí com o tempo outras pessoas alugaram as áreas, fizeram uma área pra escritório aqui que tem esse jardim e a gente acabou vindo também Maravilha, e quando sai o filme? O Adonirã? O pré-lançamento foi na segunda-feira agora e o lançamento nacional é dia 21 Então dia 21 podemos assistir Paulo Miclos interpretando o Adonirã, tá lindo, tá cheio de easter eggs Eu já desafio as pessoas a verem no filme, existem somente dois momentos onde o personagem Paulo Miclos é reconhecido como Adonirã Barbosa em que ninguém fala o nome em nenhum momento e um momento onde alguém chama ele pelo nome dele, que é João, de João Ruminata Somente esses dois momentos Só fã consegue achar Maravilha, vamos lá, atrás dos easter eggs É isso aí, e eu indico pra quem não conhece muito a vida, a obra do Adonirã assistir o documentário de longa-metragem chamado Adonirã Meu nome é João Ruminata porque lá você consegue entender tudo você vai ter depoimentos do próprio Adonirã de um familiar, de muita gente que ele conheceu e a gente vai aprender bastante sobre o que a gente vai ver depois na ficção A vida de São João é cultura, é muita cultura Obrigado, Cássio Prazer